Uma adolescente foi apreendida por policiais militares no Jardim Bandeirantes e com ela droga e dinheiro foram localizados. 100 reais em dinheiro trocado foram apreendidos. As 21 porções de crack estavam envolvidas neste plástico, escondidas com a garota. Os policiais patrulhavam a rua Serra dos Mangabeiros, no Jardim Bandeirantes, quando decidiram parar em um bar. Todos que estavam no estabelecimento comercial foram abordados. E a garota, de 14 anos de idade, deixava transparecer que havia alguma coisa na boca quando falava. E realmente havia. Sendo sexo feminino, a gente tem uma cautela aí de pedir apoio da policial feminina para fazer a busca, para evitar maiores problemas. E aí, até mesmo antes de chegar a policial feminina, ela já deu para perceber que ela possuía no interior da boca as pedras. E aí, posteriormente, a gente só localizou o dinheiro com o apoio da policial feminina e foi enquadrada pelo ato infracional e equiparado ao crime de tráfico. A adolescente já tem duas passagens pelo mesmo crime. Já foi apreendida e, inclusive, estava com o cabelo de outra cor. A equipe chegou ao local ali, percebeu que se tratava dela, porém, o cabelo dela já estava pintado de outra cor, para evitar que a equipe fizesse abordagem. Mas não foi o suficiente. E daí, a adolescente apreendida e encaminhada a 10ª subdivisão policial e ficou pelo crime de tráfico. Não é a primeira vez e, pelo jeito, não vai ser a última, né? A molecada, a juventude nossa, infelizmente, perdida para o mundo do crime. Não é a primeira vez.